Música Programa, consoles e games Desconhecidos, e ficava ali, pedia pra pegar Então, eu gostaria até que Vamos falar de dicas, detonar os jogos A versão do Mega Drive é melhor O efeito parallax nos cenários Pra poder manter o desenho mais conservado Pra vocês que curtem jogos e games, e consoles também Vou mostrar pra vocês aí como ele funciona, vou falar um pouco dele O programa Games e Consoles vai dar dicas Algumas rochas que obstruem caminhos Vamos jogar e detonar Todos os jogos e games De todas as plataformas Apresentação, Jorge Sal Programa, consoles e games Fiquem sempre ligados Aqui no web canal TV Sal Tchau